Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja festeja o dia da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. Vamos escutar o que nos diz a Palavra de Deus no dia de hoje do Evangelho segundo João. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mulher, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse, Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós vemos neste trecho do Evangelho de João, Maria, que antes de tudo está em pé, ao lado da cruz. Ela que tinha todos os motivos para estar abalada, estar inclinada. O seu filho estava morrendo na cruz. Maria que estava em silêncio, e com o seu silêncio não indicava a si mesma, indicava o rosto e o caminho, que é o seu filho Jesus Cristo. Maria que acolheu João, e acolhendo João, acolheu toda a igreja. Do peito aberto de Jesus, sangue e água jorraram. A igreja jorrou do peito aberto de Jesus. E Maria acolheu este discípulo, acolheu a igreja. Na primeira leitura de hoje, do livro da Gênesis, nós escutamos que a serpente indica à mulher, a Eva, que coma sim do fruto proibido. E a mulher escuta a serpente. No Evangelho, Maria nos indica Jesus. Por que festejar e chamar Maria de mãe da igreja? Maria iniciou a sua maternidade quando concebeu no seu seio Jesus. Depois, quando Jesus crescia, Maria foi mãe que educou. Quando Jesus ensinava na sinagoga, ensinava aos discípulos, Maria foi mãe que escutava. Quando seu filho morria na cruz, Maria foi mãe que, paciente, esperava. E depois de morrer, Maria foi mãe que não pôs mais limites à sua maternidade. Expandiu totalmente as barreiras do seu coração, acolhendo a todos como mãe. O título de Maria mãe da igreja não foi inventado pelo Papa Francisco alguns anos atrás, quando instituiu esta festa, esta memória. Já Santo Ambrósio, Santo Agostinho, já os concílios de Niceia e de Éfeso, já proclamavam Maria como mãe da igreja. E por quê? Maria é mãe de Jesus. Jesus é a cabeça da igreja. Nós somos os seus membros. E como o corpo é um, Maria, sendo mãe da cabeça, é mãe também dos membros? Maria é mãe da igreja, ou seja, é mãe nossa, é nossa mãe. Nós podemos nos perguntar no dia de hoje, a igreja que deve ser, deve ter em Maria imagem e modelo? Continua também ela e a igreja, através de nós, sendo silenciosa? Sendo perseverante diante das provações? Acolhendo os irmãos que estão, por exemplo, afastados? Os irmãos que há algum tempo não vêm à comunidade? Ou somos nós os primeiros que, diante da mais pequena tribulação e dificuldade, já nos inclinamos, já reclamamos, já gritamos, já não queremos mais saber de conversar e de acolher ninguém? Será que somos nós aqueles aqueles que, quando chega um irmão afastado e que faz tempo que não vem à missa? Será que não somos nós aqueles que dissemos, olha que cara de pau, vindo na igreja depois de tudo aquilo que aprontou? Como estamos nós, que temos Maria como mãe, modelo e imagem? Maria indicou Jesus e nós indicamos a quem na nossa vida? Que esta festa, que esta memória nos ajude a recordar que Maria é mãe de todos nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Virgem Maria, possa descer hoje sobre você e a sua família, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música 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 Legenda Adriana Zanotto